Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem grandes possibilidades de conquistar o título de campeão do mundo. Antes dos treinos da tarde, Senna dá autógrafos e entrevistas. Depois, segue para o clube esportivo de Ultraleve, que fica ao lado do autódromo. Aqui, ele tem um encontro marcado comigo. Você está chegando esse ano no teu quinto campeonato de Fórmula 1, não é? É isso mesmo. Carro novo, equipe nova. É, bastante. Muita coisa nova e pouco tempo, de certa forma. Para se adaptar a tudo isso, antes do início do campeonato, mas com o que eu acredito, um potencial melhor em termos de futuro. Como é que é a relação dentro dos box, a relação com os pilotos, entre as equipes? Como é que é isso? É uma torre de Babel, onde a gente vai aprendendo a conviver com as características de cada um, de partes diferentes do mundo, né? Como é que é essa relação, por exemplo, com essa equipe técnica japonesa? Como é que vocês se falam, gestos? Como é que funciona isso? Eles não têm hábito de dar a mão, por exemplo. Eles têm o hábito de se curvar e abaixar. E aí, no início do relacionamento com eles, eu ficava meio surpreso, meio sem saber o que fazer, porque abaixava uma vez, achei que já tinha complementado. De repente, eles abaixavam mais ou outra. É meio corrida. Dentro, a pista é sempre corrida, porque a gente está sempre entre treinos e corridas, oficiais ou extra-oficiais, em países diferentes, na Europa principalmente, viajando, às vezes a gente sai de um autódromo num domingo de corrida, às pressas para não perder o avião para ir para casa. E no dia seguinte, chega em casa, às vezes com uma mala já pega outra mala, porque tem um trem no extra-oficial num outro país, numa outra pista. Então, é uma vida, digamos, entre aeroportos e hotéis e restaurantes constante. Quando você se distrai? Eu gosto muito de esqui aquático, eu gosto de aviões de rádio controle, eu gosto de jet ski, eu tenho muita coisa boa para fazer, muita coisa que eu adoro e que faz parte da minha vida, o que falta é o tempo. Você dirige no trânsito? Sempre. É bom nisso também? Não, eu não gosto de dirigir no trânsito, eu prefiro viajar, pegar uma estrada livre do que guiar no trânsito, onde você encontra gente mais maluca do que nós, né, pilotos? Pois é, falando de maluquice, nunca, tua mãe falou, por que você não faz outra coisa, filhinho, não para de correr, andar 300 quilômetros por hora, ou uma namorada, ou uma tia? Eu acho que quem realmente gosta de mim, me conhece, sabe que isso seria... Te pedir demais? É, seria exatamente o oposto do correto, porque isso faz parte da minha vida, está dentro de mim, e hoje eu jamais poderia parar de correr. Então, logicamente, vai chegar a hora que isso vai ser necessário, de uma forma natural, mas não no momento, absolutamente. O que você faz para manter a forma? Você faz ginástica? Como é que funciona isso, dieta? Muito cooper, muito jogging, sobre o calor, que é importante, que são sempre condições similares onde eu corro com o carro, onde a gente transpira demais, tende a desidratar pela perda de líquido, e um pouco de musculação. Mas você sabe quanto você perde em cada corrida? Eu perco, eu não tenho muita gordura para perder, então nesse ponto eu sou um pouco diferente, mas eu perco muito líquido, e isso varia de 1,5 a 2,5 quilos, 3, no máximo. Tá bom, é uma grande emoção correr e tal, mas não dá nem uma vez medo de morrer? É mais fácil falar quantas vezes não deu medo de morrer, porque é óbvio que a gente faz o que gosta e tem uma certa experiência, tem a noção do que faz, conhece os limites, mas o perigo é constante, é óbvio. A gente está em altas velocidades, não depende só da gente, às vezes pode existir uma falha mecânica, como um incidente com outro piloto, enfim. Muita coisa pode acontecer. E em certos momentos você sente teu coração vir até aqui e voltar, dá um frio no estômago, só que você aprende a conviver com isso. Eu acho que um piloto de Fórmula 1, que está fazendo isso constantemente, a gente aprende a conviver com isso de uma forma diferente, não deixando que a emoção, num momento de perigo, tome conta do autocontrole, do domínio. E dessa forma, diminuir a possibilidade do risco ou do descontrole. Mas o medo é constante, é óbvio. Eu tenho medo de morrer e de me machucar, é lógico. Você é capaz de sentir emoção? De viver grandes emoções? Eu tenho uma vida muito boa, sempre tive, graças a Deus, e curto demais tudo aquilo que faz parte dela, em especial a minha família, como eu já falei antes, os meus amigos, a minha garota, enfim, eu tenho coisas boas demais e tenho infelizmente pouco tempo para curtir. O meu dia tinha que ter umas 36 ou 48 horas para dar um equilíbrio, mas eu não tenho nada a que reclamar não, minha vida é boa demais. Você pode dizer que você é feliz? Sem dúvida. Eu acho que eu sempre tive tudo o que quis, tanto no campo material como na parte afetiva, uma família extraordinária, e não devo nada para ninguém, e não tenho nada que eu queira que não tenha conseguido até hoje. Eu tenho minha profissão, onde é difícil, muito competitivo, é lógico, meu objetivo é ser competitivo e é vencer, eu não consegui vencer um campeonato do mundo, que é um grande sonho que eu tenho, mas eu tenho tempo e paciência para esperar o momento certo. Valeu, obrigada. Uma boa tarde, um bom final de semana, e até segunda, com certeza.